Quando você quiser, fidelidade eu dou, não quero ter amor de outra mulher Regindo solidão, comprava o meu prazer, foi só te conhecer, pois é Minha vida mudou, minha vida mudou, minha vida mudou Quando você quiser, fidelidade eu dou, não quero ter amor de outra mulher Regindo solidão, comprava o meu prazer, foi só te conhecer, pois é Minha vida mudou, minha vida mudou Parei com a bebida, com a noitada, me afastei da batucada Minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado, para amar e ser amado Minha vida mudou Minha vida mudou Me achei tão perdido, sofri um bocado, já não faz sentido, lembrar do passado Cantei um bom samba, matei a saudade, falava de canto e felicidade É de teu sorriso, pedir que você me aceitou Minha vida mudou 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 Deixe estar Nini, se eu vou sofrer, mas logo logo eu dou um jeito Deixe estar O tempo vai deixar essa ferida no meu peito Deixe estar, um dia você vai me procurar arrependida E o mundo dá a volta e a vida Deixe estar, na hora que a saudade te encontrar pode ser tarde Deixe estar, pois que sem minha vida sempre colhe tempestade Deixe estar, quem bate esquece, quem apanha tem uma tua contida E o mundo dá a volta e a vida vai na paz de Deus A casa é minha, a mulher é sua, vai nessa Respeito de sua decisão, não vou negar Gosto de você, mas é que a vida continua, vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar, vai ficar, na saudade eu não vou atender Vai ficar, me pedindo pra te dar prazer Não leva a fé, paga pra ver Vai, mete o pé, nesse jogo você vai perder Deixe estar, no início eu vou sofrer, mas logo, logo eu dou um jeito Deixe estar, o tempo vai fechar essa ferida no meu peito Deixe estar, um dia você vai me procurar arrependida O mundo dá a volta e a vida Vai, na paz de Deus a casa é minha, a rua é sua Vai, nessa Eu respeito de sua decisão, não vou negar Eu gosto de você, mas é que a vida continua Vai, nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar, na saudade eu não vou atender Vai ficar, me pedindo pra te dar prazer Não leva a fé, paga pra ver Vai, mete o pé, nesse jogo você vai perder Vai ficar, na saudade eu não vou atender Vai ficar, me pedindo pra te dar prazer Não leva a fé, paga pra ver Vai, mete o pé, nesse jogo você vai perder Deixe estar, no início eu vou sofrer, mas logo, logo eu dou um jeito Um salve, salve pessoal, beleza? Vamos de grupo, vou pro sereno Mais ou menos assim, ó Ao amanhecer, nosso corpo cansado de tanto se dar Eu levando em silêncio tentando não te acordar Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso ficar E você sabe bem que hoje estou casado Pois o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, mas eu estava errado Pra tentar recomeçar Mas você sabe bem que hoje estou casado Pois o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, mas eu estava errado Pra tentar recomeçar E eu marquei bobeira Quando estava solado nela que eu pensei E desculpe a franqueza Mas eu te mando a cama e me machuquei Só me resta então E implorar sem perdão E deixar seu adeus Adeus Eu já marquei bobeira Quando estava solado nela que eu pensei E me desculpe a franqueza Mas eu te machucar também E me machuquei Só me resta então E implorar seu perdão E deixar seu adeus Ao amanhecer Nosso papo pensaram que tanto se dá Eu levando em silêncio tentando não te acordar Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso ficar Pois você sabe bem que hoje estou casado Pois o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, mas eu estava errado Pra tentar recomeçar E amar quem vou ver Quando estava solado nela que eu pensei E implorar seu perdão Me desculpe a franqueza Mas eu te machucar também Me machuquei Só me resta então E implorar seu perdão E deixar seu adeus Adeus Eu chamar que vou ter Foi nela que eu pensei E implorar seu perdão Mas eu te magoar também Me machuquei Só me resta então E implorar seu perdão E deixar seu adeus Ao amanhecer Nosso papo cansado de tanto se dá Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Vem sentir a energia Que nos contagia Vem todos cantando Vem todos cantando Pois até me faz lembrar Lá do samba Da doc E do cacique de ramo Deixe esse som te levar Sente o corpo tremer Nada pra fazer Nada pra fazer Alegria em cada olhar Que dá orgulho e prazer Nada pra fazer Nada pra fazer Churrasco na brasa Churrasco na brasa Cerveja gelada Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Nesse samba Nesse samba Que encanta o povo Chegando Ninguém fica só Olha essa preta Do lado Sensualizando Seu borogodó E tem até Batido alto Pra cantar Em fá maior Pra animar Essa galera Eu vou cantar Um bororó Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer É o povo de cá perdendo pra não sofrer Nossa gente ilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Já não se vive sem farinha e pirão Não há, não há Teria motivo pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente repetirá Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília estelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a te subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Óh, óh, óh Óh, óh, óh Óh, óh, óh Larauê, 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 Larauê Larauê, Larauê, Larauê Eu tô a Bangu, tô lá Irajá Te amo sim, diga que mal há Pois é, vou para Cambi Para te encontrar, meu bem Vamos a pé, vou te ter Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Teodoro levou Madureira Ou Vila Vim Pé Em qualquer lugar, vou pra te buscar Lá em Paquetá, lá em Camará Pois é, ver com a paciência Ver com as estribeiras Morro de saudades, morro de mangueira Eu não sei por onde, mas você se esconde sim São Quintovo, Panema, Tijuca, Quintinha Vida de maldade, tem na piedade Eh, Larauê, 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 Larauê Larauê, Larauê, Larauê Larauê, Larauê, Larauê Larauê, 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 Larauê Larauê, 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 Larauê 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 Obrigado.